Vocês, vocês querem até elezinho, carmeão? Agora, faz o Senhor, que maravilha, poder estar aqui mais uma vez, já tem alguns anos que nós estivemos aqui, inclusive estava comentando com o pessoal do quarteiro, viu o menino, que hoje tem 23 anos, ela vem quente, e nós louvamos a Deus pela vida de vocês, a sua Alexandre, a sua Marcos, ouvindo, tem mais orgulho do Senhor, e como o pastor Alexandre estava falando, passou um susto de nós, mas foi coisa tranquila, porque o professor da faculdade, em vez de aplicar uma prova no horário, estava combinado, ele acabou aplicando a prova muito depois no horário, acabou atrasando, só que o celular tem que estar desligado, dentro da faculdade, e a gente ligando para ele só, só dando caixa postal, aí a preocupação tem, mais glória a Deus que está aí, vem, e solveram o pastor, pensam, né, ele também dovas, está ali, eu quero que ele fique aqui de pé, nós vamos já apresentando, ele é o nosso palítolo, e o nosso sonoplasto, está aqui o Josafá, nosso primeiro tenor, se vocês quiserem, já tem que dar o microfone, enquanto eu vou apresentando, Ulisses, o pastor Alexandre já falou sobre ele, e nós voltamos a Deus, pois o irmão Keniel, eu faço uma segunda voz, o segundo tenor, então está o pai, o Ulisses, o Josafá, o primeiro tenor, e o marido, o nosso irmão, Doutas, estamos aqui com vocês, para adorar o nosso Deus, ele é digno de receber a mão das iguais, e eu digo sempre, se não fosse a misericórdia dele, nós não estaríamos aqui, isso é certeza, e é fato que eu estou dizendo, mas a bondade dele é grande, tem-nos alcançado, bem, nós estamos aqui, para adorar o Senhor, juntamente com vocês.